Não, facilmente ele se derrete assim de lágrimas, sabe? Pelo meu amado pastor que está aqui, esta pessoa que eu já estou nervosa assim, porque eu já ouvi até uma palavra, não vou dizer, porque eu não quero que aconteça. E o nosso pastor que Deus trouxe e que tem nos dado a oportunidade, tem nos concedido oportunidade para nós fazer a obra do Senhor, eu estou muito alegre, muito feliz, porque Deus tem dado este espaço para nós e nos trouxe este homem de Deus, como o irmão já falou, como o pastor Batalha já falou, que Deus trouxe ele de longe para esta igreja. Nós o recebemos de todo o nosso coração, a igreja da Betel, a igreja Sede, nós temos recebido de todo o nosso coração e a gente não quer mais que ele saia daqui. Eu quero agradecer a igreja que veio do Cateaua, a igreja do Rebeca, a igreja, as igrejas que estiveram ontem mesmo, se tiver alguém aqui pode dizer, eu estou agradecida, porque vieram nos ajudar a adorar a Deus. Deus, os vocal, essas irmãs lindas e maravilhosas, minhas companheiras, aí mandei Jane, essa mulher, quase que eu desistia do culto de sexta-feira, fica de pé, Jane, essa filha que o Senhor me colocou, essa menina tem me dado força, quando às vezes eu queria desistir do culto de sexta-feira, mas ela me encontrou, ela disse, não, senhora, a senhora não vai desistir. E ela tem me ajudado, me dado força, correu atrás e conseguiu, louvado seja Deus, como as outras irmãs, as irmãs, as companheiras de oração, todo este povo, toda esta congregação, o irmão Osiel, o irmão Dudu, todos os irmãos, companheiros também do nosso pastor, eu agradeço, eu agradeço o irmão Pedro Enéas e meu irmão, não repara, meus irmãos, que às vezes a gente fica, às vezes, chateado quando ele não obedece a gente, porque a gente já está bem velhinha, né? E aí, às vezes ele fica assim, meio chateado, porque eu sou enjoada mesmo, mas eu te agradeço, meu irmão, te amo, eu amo este povo, eu amo esta igreja, eu amo a minha irmã Maricélia, minha irmã, tu é uma filha para mim, mas eu não quero dizer que tu é uma filha, tu é a minha mãe, tá bom? Irmã Maricélia, eu te amo, minha princesa linda, eu amo todas essas irmãs, aqui do nosso vocal, do nosso símbolo de oração, esta família querida, onde o Senhor me colocou, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, nos ajude continuamente a adorarmos a Deus, irmãs, vamos continuar, porque o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer em nosso meio, Deus tem coisas maravilhosas e Ele vai continuar abençoando todo este povo que esteve aqui, louvado seja Deus. Deus, se vocês quiserem ver o trabalho de Deus aqui, que a gente tem realizado, venha aqui nas sextas-feiras de manhã, para vocês verem o quanto Deus tem feito coisas maravilhosas, eu não posso contar, mas quero dizer que Deus tem feito um milagre aqui, louvado seja Deus. Eu sou um palco de milagre, quase que eu não estava mais aqui, mas o Senhor devolveu minha vida, e hoje estou aqui, porque ainda tenho algo para fazer para Deus, quero agradecer o irmão da Lê do Cateaua, com a sua caravana, todas as igrejas, irmão, todas, todas, todos, eu agradeço, e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém.